E ae Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira, tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Novinha que delícia, novinha que delícia, você é gata, você é sexy, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia, você é gata, você é sexy, você me instiga Tá na balada de vestido Dead Hard, rouba a cena, ela é a mais linda do baile O perfume 2x2, a bolsa Louis Vuitton, e na balada ela só quer beber xandão Essa menina é Arlequina, mocha vó na malbolada, quebra no sorriso a invejada Tá na balada recalcada, menina treinada, diferenciada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Então pode ir pra que ela é destaque na quebrada Novinha que delícia, novinha que delícia, você é gata, você é sexy, você me instiga Novinha que delícia, novinha que delícia, você é gata, você é sexy, você me instiga E aí, Pereira Detona Funk, cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo